Confiarei, confiarei, confiarei Tu és a força, se fraco estou Só em teus braços encontro calor Quando vier a tristeza e a dor Confiarei em Teu amor Confiarei em Ti, Senhor Quando vier a tristeza e a dor Confiarei em Teu amor Confiarei em Ti, Senhor Fim de sede, fim de as águas E quem já se sente perdido Fim de tomar e beber Fim de seus ouvidos Que Vossa alma viverá Quem estiver com sede Fim de as águas Todos nós que têm de sede Fim de as águas E quem já se sente perdido Fim de tomar e beber Fim de seus ouvidos Fim de seus ouvidos E Vossa alma viverá Quem estiver com sede Fim de as águas Quem estiver com sede Quem estiver com sede Fim de as águas Fim de as águas E quem estiver com sede Fim de as águas Eu vou voar bem alto como a águia Planhando na unidão do Espírito de Deus O poder do amor Meu Jesus, teu amor me envolve Quero estar firme em tuas mãos Eu vou voar bem alto como a águia Planhando na unidão do Espírito de Deus O poder do amor Planhando na unidão do Espírito de Deus O poder do amor Para Deus, paz, bem, alma Fala com Deus e satisfaz Amar com Deus e privilégio Abrir a alma ao Criador Sentir que os céus estão abertos E ouvir a voz do Salvador Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O seu amor Não tem limites Em seu perdão Encontro paz Esse é o momento De pedirmos amém 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 Amém